Feliz dia das crianças aí pra você que tá assistindo no dia e veja o vídeo todo em 4K se você conseguir, seu trouxa tá top demais aí Fala pessoal, começando mais um vídeo nessa terça-feira, estamos em 4K irmão, já deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho se você quiser ver esse vídeo em 4K E se você conseguir, lógico, tem a opção aí no YouTube, demorou? Testa aí mano, esse vídeo vai ser o único da semana em 4K Que eu quero ver como é que vai ficar, tá ligado irmão? Olha a qualidade que tá aí se você tiver em 4K irmão Olha que sinistro, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, eu com a mãozinha aqui na mochila, os caras até entendendo nada Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, e aí, e aí, tranquilo aí? Tá tranquilo aí irmão? Tá de boa aí irmão, tô segurando a mochila aqui que tá lotada de coisa aqui, tá ligado velho? Então, mano, tem que passar mais aí, hein? Então passa aí, passa aí, dinheiro? Dinheiro? Dinheiro é bom, dinheiro é bom, pô, aí, boa cara Cadê a tua mina do crime, cadê ela? Tá, foi guardar o carro dela Foi guardar o carro, pode crer, pode crer Cadê, cadê, tá dando muita coisa aí, pessoal? Tá querendo muita coisa aí? Tá, mano, bagulho tá doido, hein? Tá doido, tá doido, tem produto ainda? Tem mais não, né? Cabou, mano, tá quase acabando, tá quase Cabou, né? Cabou, pode crer, tem que ir pra rua pegar mais, né não? Vambora Tá me dando crel aí, você é doido, pôrra? Foi mal, cara Chegou aqui uma pita aqui no meu ouvido aqui, pode crer, chegou o dinheiro aí Eita, pô, chegou um carro ali, chegou uma moto aí, quem é esse idiota aí, irmão? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver com esse palhaço Dá o papo, irmão, dá o papo, dá o papo Cê é morador da onde? Morador da onde? Aonde? Dali de cima, né? Dali de cima aonde, irmão? Da casa verde, ali Da casa verde, da casa verde, nunca te vi na casa verde Pô, mas é que eu fico dentro, né? Ah, pode crer, tá por causa disso, eu nunca entrei dentro, não É, pô, tento não Faz sentido, faz sentido, irmão Tá comprando os negócios aí, tá vendendo, tá vendendo? Comprando aí, tô vendendo bastante, hein Caralho, pode crer Ai, calma aí, velho, que essa pochilha tá muito pesada, tá ligado? Ai, tô segurando aqui, velho Não, não, tá de boa, tá de boa, mano Tem que levar essa grana aqui pra algum lugar, tá ligado, velho? Nossa senhora, velho Agora tem que ver o banco que aceita, tá ligado? O banco aceitar a parada, tio Entendi Pode crer, irmão Mas o bagulho é enterrar, pô Você quer que eu dê uma enterrada aí, pô? Não, enterra o dinheiro Ah, então, quer que eu dê uma enterrada aí, o dinheiro? Não, nem me não, pô Não, eu não falei em você, pô Falei em algum lugar que você acha, caralho Não pode, não pode Pode crer, pode crer, irmão Tá gostando da mamadinha aí? Pô, tá top Tá top da mamadinha? Pô, diferenciado É diferente, né, velho, a parada aqui, a situação do proceder, né, velho Ele chegou até pra fazer um salsichão ali, pô, já da banquinha aí, já Ah, ele já tá fazendo a parada de comida aí, já, né Ó, aí sim, mano, é isso aí, mano Faz a legalidade igual todo mundo faz aqui, tá ligado? Ninguém faz nada de errado não, tá entendendo? Não, com certeza Até proceder no procedimento, pô, tá ligado? É isso aí mesmo Cuidado com o Macon Jack, isso aí, ó O Macon Jack chegou aí, cuidado, gente, ó É, cuidado, cuidado Deixa eu ver, deixa eu ver Porra, tô falando que ninguém faz nada de errado, ele mete essa Caralho, é foda, hein, velho Porra De azul, de azul, de azul, de azul De azul, de azul, de azul Ai, 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 eu meti porrada, porrada, porrada Cadê, 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 cadê Eita, porra, eita, porra, eita, porra Você tá de azul, irmão, tá de azul, caralho Tá de azul, irmão, tá de azul Tá de azul, caralho, tá de azul, caralho Caralho, tio, você é cruzeirense, porra Você é louco? Não, não, tá maluco Pode crer, irmão, achei que tá do cruzeiro, caralho Não, não Tá a mão pra cima aí, calma, não é polícia não, porra Não, tô louvando a Deus aqui, porra Ah, pode crer, pode crer, o que vocês estão querendo, sei, aviãozinho de novo, não, né? Não, de novo, fala aí Sei lá, alguém queria sair, deu ruim aí, mano, tá de boa Ah, então, eu tinha falado com alguém mais cedo lá, pra fazer um bagulho aí, tá ligado? De enviar os cinco mil, aí eu queria saber se o maluco tá aí, tá ligado? Se o maluco tá aí, tá aí, não sei não, esse negócio de cinco mil, hein? Qual o nome do cara, mano? Qual o nome do cara? Calma aí, deixa eu ver uma parada ali com o trouxa ali, assim, ó Cadê, cadê o caveira? Cadê tu? Ué, cadê o caveira, irmão? Tava aqui, idiota Calma aí, cara, a gente vai fazer uma paradinha aqui e já volta, tá ligado, velho? É do cruzeiro, é foda, velho Chegou aí na favela, fala, dá mamada Como é que é que você vai chegar na favela falando? Não, coia, coia, dá uma mamada aí Aê, cara, é isso aí, mano Cheguei na favela, dá mamada Tá ligado? Aí é tal toque que é eu, tá ligado? Pô, e se os caras não te reconhecerem, e aí? Como fica pra mim? Aê, irmão, aê, bagulho Fala, tu vai pro teu lado, tio Tu vai ter que ir, tá ligado? Fala lá, o cara tava assim, assim, assado, tá ligado, irmão? Dá teu pulo, hein? Tá ligado? Tá ligado? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Que eu tenho que fazer umas paradas aí, sabe aí? Dá mamada Vamos lá, irmão, matar o mano ali? Matar o mano, não, adianta Vai ter que subir no meu colo aqui, caralho Que que é, você vai aonde? Deixa eu pegar a moto aqui rapidão Valeu, seu babai, que que foi? Que isso, é isso que tu acha? Caralho, parece um pé de coqueiro invertido, velho Parece as raízes do pé de coqueiro, mas fala aí Cortaram aí pela metade, a outra metade caiu Para a moto e o carro do mano aí hoje Porra, aí é foda, a gente vai pegar esse cara, tá? Vai ficar de boa Vamos, vamos, mano, eu tô atrás dele agora Não vai pegar esse cara Vamos botar o cara ali agora Não vai pegar ele, tá ligado? Virar do avesso e tirar tudo que a gente tiver dentro dele, tá ligado? E vou botar tudo por um local só que dá pra entrar, entendeu? Ô, de calçadinhos, eu tô te dando papo aqui Eu já vi que tu subiu naquela outra favela lá, irmão Tô ligado, hein? Fica andando com esse mesmo estilo de roupa aí, hein? Eu vim até falar pra vocês que roubaram a minha moto aí na favela Pode crer, pode crer, pode crer Tá com a mesma roupinha lá dos caras lá, irmão Leva um cara desse estilo aí lá, hein? Quem usa xeroki aí? Cuidado, hein? Então, mas eu vou lá Quando eu voltar, se tiver xeroki aí, eu vou tacar fogo, hein? Pô, se tu tem dinheiro pra xeroki, pra que tá morando aqui? É, tá morando na porra da favela de grande xeroki Tá me dando louco, caralho? Meu sorte que eu não acertei Deixa ele Calma aí, mano, tem que tirar essa massa Ele acha que eu vou ficar andando com essa merda? Não, não, eu só tô dando a volta Só pros manajar que nós vamos meter o corte, tá ligado? É, mas... Que que a gente vai fazer, velho? Pô, velho, nós vamos atrás da profissão da tartaruga, tá ligado? Tartaruga? Ih, câmera ali, câmera ali, câmera ali Tentei ali atrás, hein? Tá olhando aí, essas porra ali Vai lá, cara Fala aí, fala aí, manda avisar aí Dá o palco que tá querendo Entra aí pra comprar casa Entra aí pra comprar casa? Tá falando rouco assim por quê, irmão? Viu? É Parece que tem que tá falando e falando ao mesmo tempo, irmão Tá, faz um favor pra nós, tira o capacete aí Caralho, já não gostei, já batendo na cara assim, irmão Tira o capacete aí, deixa eu ver Como é que é? Tirar o capacete pra ver se a gente conhece vocês Vai, vai, vai nada Como é que eu vou confiar você entrar na nossa quebrada aí Sem nem conhecer você? Vamos lá, vamos lá, caralho Vamos entrar lá Sai da moto, vai Segura esse aqui de camisa azul, vai Não vai subir não, não vai subir não Fica aqui, fica aqui, fica aqui, caralho Levanta a mão, levanta a mão Se você correr, você vai tomar Fica aí, caralho, fica aí Segura, segura E aí, irmão, tranquilão? Tranquilão, irmão? Tranquilão? Tá de boa, né? Vai, vem cá, vem cá, vem com a mão pra cima aí Vai, bota a mão na cabeça, vai Sai daí e bota a mão na cabeça, vai Vai, tio, sai daí e bota a mão na cabeça logo Sai daí e bota a mão na cabeça, porra Bota a mão na cabeça Pega ele, pode pegar, pode pegar, vem Se você não parar, você vai tomar retão Eu tô falando, é pior Ele tá puxando faca aí, ó Tá puxando faca, puxando faca Tá puxando faca aí, porra Tá puxando faca aí, idiota Aí atrás, caralho Meu Deus do céu, velho Faca, faca Faca nele, faca nele Boa, boa, boa Parou, 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 parou Pega esse aí, pega esse aí, pega esse aí A porra Pega ele, pega ele, pega ele Vai Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um Parou, 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 parou Agora chama o socorro pra ela Chama o socorro Vai, vai, chama, chama Vacilão Vacilão Demônio do caralho Dá uma facada aí nessa porra Essa porra aqui que me roubou, caralho É, eu tô ligado que esse vagabundo aqui Tá, pega, pega as paradas dele Pega, pega as paradas dele Ah, falei que ia te pegar, irmão Deve ser esse que tá roubando dentro da favela também É, deve ser Deve ser Deve ser Você chamou o Samu aí? Chamou o Samu aí? Chama o Samu, chama o Samu, irmão Desgravar me acertou uma facada, velho Nem preciso também Caralho, velho Agora não precisa Se quiser Pega essas motos dele aí, ó Vambora, vambora Vambora dentro da favela Vai, vai Pega dentro da favela Vambora Caralho, doido Em 4K Vocês viram eu tomando a facada Já no bucho, velho Nossa, eu vou ter que ir no médico, velho Não tem o que fazer, velho Vou deixar aqui, ó Embaixo aqui Essa parada Aí Tá, porra, mano O Russo não tinha visto Mano, eu peguei um monte de coisa Do cara aqui, velho Depois eu dou uma olhada Nossa, eu falei que ia pegar Esse arrombado, filho Nossa, ele puxou a faca ainda, velho Cadê? Vambora, vambora Tem que ajudar a mina ali, velho Boa, boa E aí? Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo o Samu? Agora é prioridade Não, não, não Vai ter que levar ela Vai ter que levar ela, filho Vai, segura, segura Pegou as coisas do idiota ali? Já peguei Desceu daqui Não, do outro, do outro lá Já, já peguei Ah, pega a moto lá Vai lá, vai lá, vai lá Vamos pegar a moto Essa porra aqui, ó Caralho Aí, ó Dando faca na facada Nos outros Esse aqui dá machadada Essa porra aqui, ó Caralho Vai dar machadada Na casa do caralho Essa moto é de vocês aqui? É, nossa É, essa é nossa Tá Calma aí, calma aí Vambora, irmão Finge que a gente tá nos Finstons aí, irmão Tá ligado? É Com o pezinho aí Será legal se ela... Vai por aqui mesmo? Pra ir pro rio? Ah, eu acho É, vão evitar Vão evitar Mas, por favor Não seja abração não, tá ligado? Não Você nem pegou os kits lá, né? Você nunca foi, né? Tá de boa Não, mas eu confio Eu confio Segura, segura, hein? Fica viva aí, hein? Vai ficar viva Eu não vou... Caralho, mano Eu vi, velho Ela tomou uma machadada no peito Eu vi, pô Caralho Mano, na hora que o cara puxou pra mim Eu chamando Acho que você não tava ouvindo, velho Não, não Eu ouvi Só que eu tava em cima da moto Não, você tava com outro cara, velho Aí, depois que ele foi correndo Você viu Ele me deu uma facada ainda Eu tenho que ir lá no hospital também Não tô fazendo É Caralho, mano É bem que eu reconheci Você viu que na hora que eu desci a moto ali? Eu já sabia que era ele Aquela cara de dedão do caralho dele Não dá pra deixar tudo pra trás, não Aproveita e ropa tudo aí Já, já Isso foi Robus Já foi Robus, já Meu Deus, abandonaram o cara aqui, velho Abandonaram o cara aqui Tá, porra Ó, vem pela ponte de madeira A gente tá passando por aqui Mataram Mataram um e deixaram o copo aqui Já, tô vendo a ponte Tem um caminhão inestado Olha lá Caralho, tá aparecendo uns Finstons aqui dentro Olha isso, velho Ah, a gente tá pela ponte de madeira aqui Tá de boa Você tá sempre ora Vambora, vambora Caralho A gente tá chegando lá do bagulho Pô, essa ponte é muito longa, cara Que isso, velho Nada, não Vai embora, vai embora Não, não Valeu, a gente tá com pressa aqui A rua tentou defender o bagulho Tomou machadado Não Menosinha é responsa Não tem que salvar Ficou na minha frente Tá, vai tentar na maca milagrosa Eu vou lá pra dentro Ver se botar alguém De boa também Vai, 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 vem, vem, vem Cadê, cadê Se tiver coisa aí, mano Você deixa eu voiva Mano, esse moleque tá metendo louco aqui Eu vou matar ele, velho Se ele coisar, velho Vai Vambora, vambora, irmão Vambora, vambora 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 Pegada aí, vai lá Irmão Oi Fala aí A rua foi saciada aqui, irmão Todo mundo tem uma facada aí Preciso sua ajuda aqui Nossa senhora, velho O cara me gritou Vambora, quem quer me gritar? Qualquer gente Que que é? Alguém me gritou agora Deve ser Jesus chamando, irmão Cuidado, hein Alguém te gritou Levanta os braços, não Segue a luz branca, vai Moleque trouxa do carai Nossa, velho, que facada, hein, mano Porra, esse bicho agora aí Valei que eu ia pegar ele, mano Aquele cara lá da mecânica, quem lembra Que eu dei o dinheiro a ele Foi no vídeo de sexta-feira, mano Se você não lembra, o problema é teu, volta lá e vê É o quarto vídeo Que moleque idiota da porra, velho Você vai ser puxado, hein, cuidado É, Deus não tá perdoando, não Que doida porra O que que aconteceu? Você tem que rezar, puta via, velho O cara grudou Meu Deus O cara deu uma machadada Eu só lembro, eu só lembro Teve alguma confusão Eu corri pra tentar proteger alguém Aí apagou tudo É, e tal O que que é, homem, dá o papo É, não posso escutar, não Você é rádio? Você é alto-falante, porra Sou, sou, tem algum problema? Tem não, homem, pode ouvir aqui, homem Chega aí, chega aí, chega aí, porra Ah, agora vou, agora vou Então mete o pé, então, cara Meteu o pé? Ô, Chico, meia que é conversa aí O que que é, mecânico? O que que você tá querendo, mecânico? Ah, não tô querendo nada Ah, sim, tranquilo Tá querendo é falso-falante aí Esse mecânico é palhaço, velho Meu Deus Você não é um moedinho, não Não sei se eu, meu Deus do céu Todo mundo tá vindo aqui Porra, moedinho, irmão Vai lá pra fora, irmão Tá contaminando o hospital aí Vai lá, vai Ô, chamou de porco, velho Não, porco não, tio Você tá entrando aqui sem necessidade, cara Descalço ainda O cara só chorando, mano Caralho Seja igual esse velho trouxa aqui, porra Vem, fica na cama, deita, porra Dinheiro, dinheiro não é problema aqui, porra É isso aí, é isso aí Dinheiro é mato, tá ligado? Também roubando feito uma porra, mas tá de boa Ah, tô fazendo igual a você Que é isso, porra Nunca roubei ninguém, não Deixa eu ver a máquina aqui, irmão Tá de boa, será? Olha aqui essa porra, essa máquina aqui Tá, também tá rasgada ali a roupa dela na direita Foi ali que pegou a machadada É O médico já dá uma costurada ali Caralho, tá levando até a machadada É foda, rapaz Ô, cê lembra? Ah, cê não tava lá, cê é um velho trouxa Cê não lembra não que um cara roubou um cara lá perto da sua mecânica, não? É, tô ligado, tô ligado Então, esse cara aí já não existe mais Boa Boa, boa Aê, boa, boa, boa Agora sim, hein Peraí, roubou, deixa eu aqui Tá parecendo um lutador de sumô, véi Aí, aí, ó Se andar de costa, vai virar Michael Jack, com certeza Então, vamos lá, vamos lá Caralho, que facosada, véi Vambora, cara, vambora, vamos fazer outra coisa Meu Deus, esse cara tá aqui ainda, mano Olha isso Ó, medinho, medinho, medinho Que isso, caralho Tá reboladinho ainda, véi Não, eu não medinho, véi Pô, se eu tivesse uma moeda, eu te dar, mas eu não tenho, véi Ixi Moedinho, véi Dá moeda pro cara aí, pô, não tem não Tá, faz o seguinte, eu vou dar um pavento Eita a porra Sai, pô, entrega pra ele isso aí Aí, é Entrega ela aqui, caralho Caralho Olha que eu entreguei pra ele Dá encoxada no cara, esse gado, mano Não, é pra trouxa aqui Não Tu não quer dinheiro, caralho Vem cá Como é que é que é que você, hein, pô? Você tá com o patate em ferro no teu dedo Ó, o cara quer dinheiro, mano Não, vai tomar o teu custo Tá só Eita a porra, caralho Ó, ó, é mecânica aí, é sinistro, caralho Isso é mecânica O cara que mexeu o saco, não, mano Boa, boa, é isso aí, mano É isso aí, caralho O que que eu dei pra ele, irmão O que? Ele nem viu Entreguei a faca cheia de sangue pra ele Boa, boa Deixou a prova lá da morte do cara Não mudei Entreguei a faca cheia de sangue E fomidinho Caralho, é osso Caralho, vida bem que você tá bem, mano Tá tranquilo aí? Tá respirando bem? Não tô respirando, né Mas meu braço aqui esquisito Caralho, se você não pula ali Eles querem aquela machadada E não acertava Encontra ali, né Antiga mecânica Ali no algum jeito Vamos embora Eu lembro de alguma confusão Generalizada, não lembro Só correndo Ficou doido Parece que voltou na idade da pedra Ah, polícia Ah, quando tá fazendo aquele bagulho Pra gente poder Meu Deus Tá pegando galinha aí, pai Cuidado aí, caralho Ó, você consegue já começar a sentir o cheiro aí? Cheiro de tartaruga? Você consegue, é Olha o cheiro forte Deixa eu ver É, tá sentindo Lá pra dentro, tá vendo? Tô sentindo o cheiro de galinha Essa galinha tá gorda, hein, mano Que porra, velho Caralho, mano Deve ter uns 30 ovos dentro de cada galinha, velho Que isso, cara Olha essas galinhas, mano Parece uma pedra, velho Caralho Ó, o que tá falando aí, ó Cuidado, ó Câmeras operacionais Nesta área Ixi Ixi Tem um monte de câmeras aí, ó Câmeras operacionais Nesta área aí, ó Câmeras operando nesta área É, então É, operacionais Então, quem opera é operação Deixa eu falar Ali que a gente compra o bagulho Tá ligado? Ali, ó Ali a gente compra as paradas Aí, quando eu vi Aí você vê e sentiu um cheiro Isso, eu vi e vi esse cheiro aí, tá ligado? É, tá, porra É porque eu acho que eu não tô sentindo Porque eu tô de capacete, tá ligado? Ah, mano Eu também tô mais forte Deixa eu ver Eu tô sentindo cheio de galinha ainda, ó Muita galinha, ó A missão aí, mano Cara, é 4K É outro nível, né, mano Olha esses detalhes, cara Quem tá vendo 4K, mano Olha isso, velho Deixa ali nos comentários O que vocês acham, mano Essa é conhecida Essa daqui, ó Essa galinha aí Pô, aqui poderia ser um local Pra gente trazer aqueles dois caras, né, mano Deixar eles pendurados Mas tá até de boa Pô, pendurar eles aí, né, mano Ó, pode ser aqui, deixa eu ver De pilar? Não, isso aqui é coisa de galinha ainda Isso é carne Não, não é carne Ali é o tiro dentro da galinha É o barulho da carne e da galinha É tecido espelial Ah, é carne é o caralho, mano Ó, por que que você tirou o pé lá, velho? É massa acelerando, pô Ó, ninguém toca na máquina Eu tô conseguindo sair dela não, hein Ninguém toca na máquina É aqui? Ah, é, o cheiro tá forte mesmo, hein Então, aí que tá, ó Hum, alguém veio aqui Botou uns tartaruguinhas aqui, tá ligado, filho? Cara, então Triturou ela Você vê que tem uns casca ali, irmão Olha o sangue aqui Olha o bagulho também Eita, caralho Tem sangue aí, ó Então você acha que Os caras trazem uns tartaruguinhas aqui? É, eles fazem um bagulho aí Será, né? Será que traz mesmo? Você vê que tá escrito ali Pressione E para processar tartaruga Ah, tá É, dá um dia Rapaz, você tem um nariz bom, hein Caralho É, então E aí, mas o que você acha? Onde que pega elas? Então, irmão Ó, um A gente pega nos dedos E deve dar grana, tá? Tartaruga, irmão Não pode pegar Tipo assim, eu sou um cara da natureza, irmão Então Não vamos pegar muita tartaruga, não Se tiver fêmea, filhote, solta, tá ligado? Porque tartaruga é vida E biologia é mundo, velho Demorou? É, o bagulho é doido É isso aí, isso aí Então agora a parada a gente tem que achar onde que... Isso aí, boa, boa Boa, boa Vamos lá Então, acho que aqui dentro não tem tartaruga, não, tá? É, aqui dentro não tem, não Eu acho que a gente tem que pescar tartaruga, tá ligado? Então, irmão Isso aí tá certo Mas é onde que começa a gente pegar os... Pescar não, pegar, né? Não, a gente tem que pegar as redes, né? Ah, entendi, entendi, entendi As redes, o negócio todo É, vamos procurar, mano Deve estar... Vai lá, todo mundo procurando o bagulho Vai, 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 vai Você pode ficar parado aí, já que você toma uma machadada aí Vai ficar olhando aí Nem ferrando, nem ferrando O Garda Show, o Garda Show, hein? Uh, o Garda Show Uh, uh, é 4K Ah, aproveita, tio Vamos ver o que que é isso aqui Vamos ver, vamos ver Eu não sei, eu não sei Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Ah, não sei Deixa eu ver, deixa eu ver Esse cara compra alguma coisa A gente não sabe o que que é Ele compra alguma coisa? Ele compra alguma coisa? Comprador, ele é comprador, velho Ele é comprador, irmão Eu não tenho nada pra vender pra ele, tá ligado, velho? Nós aí, irmão O que que nós compra aí? E aí, irmão O que que a gente vende pra tu aí, tio? Vou trazer pra ele, hein? É, Deus dá Eu vou trazer alguma coisa pra ele, irmão É, nós vamos trazer alguma coisa pra ele Vamos trazer alguma coisa pra ele, velho Vamos ir, vamos ir Uma hora ou outra a gente traz Eu acho que aqui vende tartaruga, né? Faz todo sentido, olha ali É, Rockets, Rockets, é Rockets, é Rockets, é Rockets, é Rockets, não é Rockets? Ou, tá traduzendo? Aquela tradução daquilo ali é Rock'n'Roll, não é isso? É, Rock'n'Roll, isso, mano Ah, pode crer, velho Vamos lá na marcação que eu botei aí Vamos ver se a gente acha alguma merda aí Tá, osso Cara, vamos chutar Eu acho que aqui pode ser um local, hein, mano Vamos procurar, procura, procura Ó, aí, ó, 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 ó Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo Tá abrindo? Ó Cara, irmão, tá vivo Olha aí, tio Se a gente tá entrando no lugar errado vai dar ruim, filho Tem um monte de coisa aí, mano De pé da ponte não tem nada não, viu? Nada aqui Esse lugar aqui Ô, olha aí, olha aí Dá pra fazer muito plano aqui dentro Ninguém entra nesse lugar não, hein, velho Tá abandonado, velho Não é isso É, o fedor tá osso, filho Meu Deus Nossa, aqui Olha isso aqui, mano Tá moendo as carnes ali, filho É, a cabeça que vira, vira o... Como é que é? A linguiça, pô É Que linguiça que é o bom, caralho Cheiro horrível Linguiça, olha isso aqui Se cair aqui, morre Já era Ô, irmão, tá ligado É porque tem gente aqui no bagulho Ah, cara, deve saber É, toma cuidado dessa coisa É, mano, tem alguma coisa que ele parou daqui, velho Caralho, tem até... Que que é isso, mano Esse lugar é muito grande, velho Cara, esse lugar é sinistro, irmão É, não é aqui, não Pô, dá ruim aqui, né Onde que vai dar isso aí? Ué Caralho, irmão Mano, esse lugar é muito doido, tá? Pode ser nosso lugar aqui, velho Tá, porra, velho É, não é aqui não, mano Não faço nem dentro desse lugar, tio É, a gente tá procurando o local De onde que pega o trampo Pra pegar a tartaruga, irmão Que é um trabalho legal E dá muita grana, mano Tá ligado? A gente tá precisando de muita grana no início Pra comprar arma e essas coisas, velho A gente não faz ideia onde que é, mano Vou dar um corte aqui E vamos ver o que a gente vai fazer, velho Vou deixar vocês agora Com um pouquinho dessa imagem 4K, mano Aproveita um pouquinho, mano Quem estiver assistindo, mano Olha os detalhes, cara Olha o que ele se redetou lá no fundo, lá, ó Eu tenho certeza que esse idiota Ele vai bater esse carro, tá ligado? Ele vai bater Então, eu já tô com cinto, tô de boa Vocês vão ver a batida daqui a pouco Olha os detalhes, mano, ó Eu vou passando devagarzinho Olha isso aqui, mano Que isso, cara Nossa É difícil alguém tá vendo É pouca gente que vê em 4K Porque o celular que aguente É difícil demais, cara Olha isso, mano Muito bonito Vamos indo, vamos indo Vamos indo, vamos indo Não conseguimos achar a parada da tartaruga Então, a gente vai focar e meter o louco aí, mano Já volto com vocês aí Mano, olha isso aqui, velho Que isso é muito bonito, mano Olha só, velho Olha esse idiota Quase que bate, mano Calma, tá no ar não Aí, guys, aí, guys Voltando aqui O pessoal do modo O pessoal da máfia, tá ligado? Os caras lá, os palhação Chegou aí Tá, o que que é? Eles estão querendo uma parte em dinheiro sujo também Pra pegar essa merda limpa E vai ficar lá, ó Olha lá, ó Ele falou no vídeo lá, né Que no ano Eu falei pra eles ficarem descalços ali na favela O que que eles fizeram? Ficaram ali, ó Não vai subir não, filho E vai esperar eu andando até lá, irmão Não vou correr não, tio Vai correr na casa do caralho Eu tô tranquilinho aqui Tranquilinho, tranquilinho Tá seguro aí? Tá, eles têm equipe aquática Equipe terrestre Equipe de tudo Eles têm, até aquática? Tá aí, patrão É Tô aqui em cima aqui de tudo Deixa eu dar seguro aí, filho Que aí Isso dá um tiro aí Que essas armas saem lá Não dá, porque eu não tenho nada Se vocês quiserem Dá uma bala ali Eles podem dar, filho Fala, né? Aí, irmão Fala, hein? Olha o samurai aí Entregou o bagulho aí Deixa eu passar pra você Cadê? Oi, faz um favor pra nós Busca munição lá Já tá lá Aqui, ó Pera aí Deixa eu te entregar aqui o oitão Qual foi o total? Tu tá esquecendo? 540, né, irmão? 3 assim, né? 520 Eu comprei Do meu dinheiro Um colete Tá de boa Tá de boa, tá de boa Coletão aí Pra vocês jogarem no peito Que hoje foi foda, viu? É Tava esperando por aquilo, não Pô, o povo aqui, eu acho que Sei lá, eles tão Querendo alguém pra conversar Aqui na frente Vamos tratar de valores, senhores Vai conversar lá na rua Toma aqui pra eles Quanto que você vai passar pra eles aí? Tem as igreja? Eles aceitam uma parte suja Aí depende Então Qual é a parte suja? Qual é o lá? Qual é o que você tá ganhando? Qualquer parte suja Dinheiro O dinheiro O dinheiro O dinheiro do machado nosso É interessante pra eles Eu ofereci pra eles Esse não era aquele L daquela hora? Tá, ele precisava cobrar o mesmo valor Pra se fosse limpo? É, zero no zero, né, Samurano? É isso Isso Vamos fazer o seguinte, então Ficar 250 pra mim 260 260 260 limpo 260 é sujo Aí, irmão, é isso? É isso, cara Exatamente Passa pra mim Pode passar pro rapaz de Dourado Tem outro L chegando aí 250 é sujo? 260 260 Eles fizeram toda uma tática Pra poder vir na favela Não, equipe aquática Equipe aquática Tá, ok E o dinheiro é do livro? Equipe aquática é foda O que que é? E o dinheiro é do livro? Sim, sim Já vou botar o dinheiro nisso Já vou botar o dinheiro nisso Já vou botar munição nas armas, né? Pra não dar merda Cadaram o cara lá Pode ser, pode ser O morto, o vivo Deixa eu ver aqui Faz um pix aí, caralho Pix 3 Pix 3 Coloca Cadê o bagulho? Cadê a minha munição? Vou mandar um real E ver se que laranja vai receber alguma coisa aí Pô, eu pedi munição Laranja já tá morto Ué, então pega o celular dele, porra É, eu tô com a conta dele aqui Exatamente, vê, chegou aí Tem munição não Se não me engano, ele é o celular da mulher dele, hein? Demorou Cês tem dinheiro? Cês querem comprar alguma coisa? Ex-mulher dele Tá, tá Chegou? Era o verde Chegou Tá tudo certo aí já? Toma aí Pegou tudo, pegou tudo? Toma aí Tá, tá tudo certo Tá bom Pode finalizar aí Vambora, vambora Cê passou, cê passou a munição inteira Cê não escuta É Não escuta Não escuta Cara, eu quero ver esses helicópteros aqui, guys Que eu vou pegar detalhes dessa porra aqui Que eu tô olhando Que eu vou achar esses caras Helicóptero azul com branco Um helicóptero preto N230MP, tá ligado Uma ponta amarela, tá tranquilo É Daí a gente precisava criar outro E também a gente, pela segurança de vocês e de nós Pra evitar futuras investigações A gente prefere estar entregando um armamento em algum local específico Pode ficar tranquilo que a gente manda localização pros senhores Olha Aqui é um lugar muito bom, hein Aqui não tem nem condição, né, gente É que cê não conhece os nossos locais, entendeu Então tá bom Só que Aí que eu te falo A gente também corre o risco saindo da nossa casa Vocês não correm risco nenhum Olha as suas aeronaves Tá ligado Vamos ver se aí direitinho Tá ligado Mas vai combinando isso aí Porque olha aí, você vê Eu acho que não tem como, tá ligado Se tivesse bala nessa casa, eu apocava a sua cabeça aqui E a partir de quando você trouxer arma, trouxer arma Você tem muita sorte de não ter munição nessa arma Vai ter a cara ali, ali, ali Tá ligado Pra você ver, irmão Não tem lugar mais seguro que a favela não Isso aí Vai ficar aí, caralho Não vai subir na favela não Eu só tô doido pra dar um tiro na cabeça desses caras Vocês tão entendendo, tá ligado Eles andaram relatando pra mim que tava tendo viatura aqui dentro Foram assaltados aqui dentro Então assim, pra nossa segurança, a gente prefere mesmo Até a gente criar essa confiança que aqui tá um local seguro Que seja no local Os cara daqui foi lá te falar isso aí? Os cara falou Não Eu tenho meus contatos aqui dentro Entendeu? Tá, tá, tá Tá botando o cara aqui dentro então A gente tem contato em todos os locais Você tá botando o cara aqui dentro? Não, ele trabalha pra mim Tranquilo Aonde ele mora, a escolha dele Entendi Você vai tá matando muita gente, tá ligado? Sem atirar, hein? É, sem tensão É, puxar a mão é pro saco Cada um com seus problemas Exatamente É porque você vende arma, né? Exatamente É de boa então Ok, então é isso Só força então, vai lá É, um contato com a Ui Nossa, mas se essa AK estivesse com bala, irmão Deixa eu passar a munição dessa arma aqui Vou pegar vocês ainda, irmão Calma, calma Deixa eu só estocar minhas armas Deixa eu só me estocar minhas armas Que meu objetivo é você, irmão Meu objetivo é tu, irmão Você vem com esses helicópteros de merda Ai, caralho A gente tá com uma limitada aí, certo? Tem mais três oitão no baú E munição Vamos ter que... Tá ligado? Tange, tange E aí, pato, se vai armar aqui, hein? Vamos dar uma zanada aí Vamos dar uma zanada nesse helicóptero aí Que eu vou achar esse Tá Já se meteu o louco, tá? Só pra lembrar que aí que eu tava aqui Não sei, sim, sim O Lima me ouviu no rádio aí Eles andam muito rápido, mano O Lima me ouviu no rádio Eles rodaram a favela inteira Inteira Aí pegaram o balão na frente Aí voltou Calma, rapaz Vamos tocar umas arminhas Vamos tocar umas arminhas Depois a gente vai lá e... Esse cara é um exército Já era Porra nenhuma, rapaz Ele vem achando que tá intimidando com esses baquinhos de copta Ele não esquece que ele mora na terra, né? Ele mora na terra Ele mora na terra, porra Tinha esse barquinho de pescador Os caras aí que ele faz a arma que ele não sabe usar, porra Esse é um bando de trouxa que tem aí, rapaz O negócio é que eu quero mais, tá ligado? Ele ignora Sim, exatamente Pode tocar mais arma, cara Lembra que eu tô com as munição aqui tudo, tá ligado, mano? Vou ligar pra eles e... Vim pra aí, porra Vou botar a bala nessa AK aqui Vou tomar um chá Vou dar um corte aqui e já volto com vocês já, mano Vai tá armado nessa desgrama aí, filho 4K ainda Vai, vai, vai Mete bala, mete bala, mete bala Mete bala, vai, mete Vai, 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 vai Sai da frente, pai, porra Caiu, caiu algum, caiu algum Eu vou buscar na faca Cadê, cadê a moto, cadê a moto? Vou pegar ele ali, carro, boa, boa, vai, 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 vai Sai da frente, sai da frente Vai, 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 vai Acho que um foi pra esquerda ou pra direita Direito, direito, direito Os dois vão cair na direita, tô atrás deles Eles vão cair no mar, mano Vou atrás do filho Pega, pega essa porra, tio Eu não consigo ver, tá ligado? Caiu na água Vamos buscar, bora buscar Olha lá, os caras, os caras lá Mergulhou, mergulhou Os dois? Vai morrer, ele vai morrer se matando aí E eu não vou deixar Os dois caem na água, os dois? Não, um eu matei, tá aí em cima Boa, boa, boa Se ele levantar, eu matei, pai Ele tá mergulhando, tá aqui pra direita Não, eu tô aqui na favela aqui, eu tô aqui na favela Na minha direção, pra frente Cadê? É isso, se for É isso, se for É PM, é PM Não, não Jamais, jamais Não, fala mais já Sabe quem é já, né? Próxima vez, ó Tomou uma facada na cara, hein? Calma, calma, calma Próxima vez, hein? Tá, achei, achei o cara aqui, achei Aí o cara aqui, olha os caras que tomaram bala aqui É braquelo, tinha um cabelinho Esse aqui de baixo é o cara inchado Ah, esse aqui não tem como eu ver, velho Tá com o capacete Puta que pariu Precisa acordar, precisa acordar Calma Acorda, acorda Não tem como tirar o capacete dele, deu sorte Que? Tem a foca aí pra acabar com ele Ah, deixa essa porcaria aí, já tô ligado aqui, hein? Aí, carai Porra, ainda bem que a gente comprou a arma na hora, hein? Porra Malacumeu, velho, na favela Não consegui ver, porra Caralho O cara pegou o carro e foi atrás, irmão Não tinha o que fazer, não, filho Rapaz, essa arma vem na hora certa, hein? Caralho 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 Bom, sei se aí é os dois que ele falou que tinha aí na favela ou foi embora, tá, né? Não, já vi eles subirem lá na moto e já peguei o carro Vai, vou atrás, tô nem aí Tô vendo se é atrás e eu... Atira, atira Aí o idiota do pai entra na frente da mira do outro Caralho Quem era, caveira? Quem era o quê? Aqueles dois? É, vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo É, acho que ia roubar aí Aham Deixa eles Caralho Caralho E aí, mano E aí, mano E aí, mano Caralho 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 Calma aí, calma aí, que tem um cara aqui, que é o cagueta aqui, calma aí. Foi da moda do clube. Calma aí, pô. Foi mal, foi mal. Que isso, não. E aí, mano, você é do cara, você é de lá, não é? Como é que é a parada? Sou não, sou não. Você veio, você veio. Você veio aqui na favela, você dá um monte de parada aí, água, comida, pão, café com leite, e tu mete essa aí, né, mano? Não, não, nunca. Cagueta nóis pros caras, né, véi? Nunca, pô, que isso. Nunca, né, mano? Caralho. Porra, então, mano, eu vou virar as costas aí, véi, cês sabem o que que tem que fazer, né, véi? Que isso, mano. Vai ser a rua, véi, ele vai ser a rua. Não, véi, eu vou parar com a brincadeira, que tem um palhaço aqui que eu acho que ele leva a sério mesmo, deixa eu ficar aqui. É, então, irmão, ele não tá sacando, ele não tá sacando, tem certeza absoluta, mano. Eu tenho certeza que ele ia te dar uma facada, irmão, se eu falo, véi. Que isso, galera. Calma, calma, tá suando aí, véi? Eu vou parar de você, ia cortar o cara, mano. Você tá suando aí, pô? A máscara aqui já tá ficando cinza, né? Ah, calma, tá tranquilo, ó, mano. Ah, agora, mano, agora tem um soldado aí, tá entendendo? Ó, agora tem um soldado aí, irmão. Vai parar de ficar olhando aí, tá ligado? Ah, tá ligado. Tá ligado? Ué, parece que ele tá triste, pô. Acho que ele não gostou não disso aqui, véi. Eu não entendi muito bem, né? Ah, tá, você não gostou não, né? Pode crer. Não, mano, que isso. Ah, tá, irmão. Tá tranquilo, vai lá, vai lá, tira essa porcaria branca aí. E se veste, tampa essa cara, vai lá. Esperar aqui, vai. Deixa, deixa, deixa ele correr mais, ele gosta de correr, atleta aí. Boa, boa. Esse idiota é bom de tiro, né, mano? Deu olhar, ele é o palhaço, véi. Ele é o palhaço, né? Não, a polícia invadiu, ele meteu o pé, tá ligado? Mas tá de boa. É só os melhores que a gente pega, né, pô? Ah, deixa. Eita porra, vai dar ruim mais de sete? Eita porra. Vai morrer, irmão. Caraca, o que você vai fazer pra ajudar nós aí, véi? E agora, e agora, e agora? Você vai passar só a informação e vai meter o pé também? Vou ficar daqui olhando. Pode crer, pode crer. Caraca, ela ajuda aí, véi. Eita que pariu. E aí, aí, aí. Salve, salve. Boa noite, boa noite. Salve, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, caveira. Vamos trazer encomenda aí. Aí, é isso aí. Comenda lá. Tá de boa, tá de boa, pô. Tá de adaca. Quem, quem, quem que tá... Tá comigo aqui, tá com ele. Passa pra ele aí. Pode passar pra quem. Deixa eu verificar aí como é que tá esse produto aí, se tá do bom mesmo, pô. É, não, as 100 munições de oitão estão pagas, as 200 de AK aqui ainda não. Tá de boa, tá de boa. Quanto que é a 200 de AK? 60K, não é? Isso. Rapaz, tomara que você seja revestido em ouro isso aqui, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapaz do céu. Ó, dependendo pra quem você vai apontar o armamento que vai ter essas munições dentro, você consiga ouro mesmo. É, exatamente, exatamente. Cadê? O parão de comando aí é quanto? É 60, né? O outro já tá pago. Isso, 60K. Pra quem, comando? O outro tá pago. É, tá lá no Japão, lá, né? É. Lá nos carinha lá. Só não pode chegar lá sujo, não. Os caras reclamam, né? Não tem vontade de nadar. É, não gosta muito de falta de higiene, não. Vou te falar, o meu frente aqui, ontem tava assim, cara, eu não quero papo com aquele Xing Ling não. Falei, quem é? Não conheço, não. O Xing Ling lá. Falei, cara, não sei o que não. Não tem, véi. Xing Ling? Eles chegaram na moralzinha aí. É os caras dos canos, Fui. Não tinha bala dessa cara aqui ainda, senão. Nem tanto assim que eles chegaram na moralzinha. Eles chegaram no pianinho. Tá de boa, guys. Agora sim, agora eu vou pegar minha casona lá. Vou botar, tá ligado, no Peter. Vai ficar do olho, tio. Calma aí. Tá, eles eram aí, estão querendo, tá ligado, querendo entrar. Então eu tô querendo uma info aí, tá ligado? Sim. Vocês já foram em vários quebrados aí antes, não já foi? É que eu tô ligado, não é te louco não. Positivo. Tá, tá. Aonde que você viu que os caras tá com uma arma no peito lá, vaca, bem tenso? Ô, mano, falar pra você, esse dia eu fui na Turquia. Turquia. Os caras do Turquia estavam morrendo pra faca, mano. Morrendo pra faca? É Rio de Janeiro, eu acho. Pode crer, pode crer. E a outra favela? Não tem arma não, eles falaram que não, tá ligado? E a outra favela? Muito... Tô ligado, mas você viu arma? Não, não. Eles não têm, não têm. Tá, então vocês estão querendo entrar aqui pra favela, tá ligado? Não tá querendo? Tô. Claro. Tá querendo vir aqui dar mamadinha, entendi. Pra fazer o seguinte. Como aqui não? Ué, você vem pra cá e tá pra quê? Não, não. Não, não. Você não falou facção? Facção no mamadinha. Ué, você vem aqui pra dar mamadinha, porra. É. A parada é o seguinte, irmão. Vou dar uma fita pra vocês, vocês vão ter uma hora pra fazer essa porra. Beleza. Dá algum jeito de ir lá na favela de São Paulo e da Turquia, verificar como que os caras tá, tá ligado? Quero ver se tem arma no peito. Tira a foto. Quero ver se tem arma. Eu quero, tá ligado? Detalhes dos caras. Eu quero ver se vocês expressam alguma coisa, entendeu? Beleza. Vocês vão arrumar várias informações e vai trazer pra nós, entendeu? Aham. Pera aí, como é que tá os caras aí da outra comunidade. Isso é o teste dele. A gente não tem nada contra eles ainda não, não atrapalha nós em nada. Mas quando tiver, a gente vai ver alguma coisa. Aí vocês se viram. Vai lá, 59, 59 já, filho. 59, 58, 59, 59, 59, 59, 4, 3, 2, 1. Eita, porra. Já caiu pra 50 segundos, hein? Vai, vai, vai. Ué, 1 em cada moto? Vamos ver, irmão. Tô precisando de mais gente. Eita, porra. Isso aí é bração, já vi. Quem que é o outro lá? Tá, esses dois aí vão ver, mano. Tô subindo, tô subindo. Ai, tio. Quero ser preso não, hein? Tchau, qual é a gente? Tu é o brabão da fuga? Você vai ter que dar fuga, hein? Vambora. Guys, é o seguinte, mano. Tô até me sentindo emocionado. Nós vamos estourar um ammunition, filho Vai estourar um ammunition, irmão Isso vai dar ruim demais, velho Eu acho que eu tô sonhando, tá ligado? Eu acho que eu tô sonhando Caralho, que sono, velho Tem uma aguinha, tem uma comidinha Ah, o que? Você é Uber, porra? É, pô, tem que ir Não, eu tenho dois lados aqui, filho Eu tenho um plano Cadê você, velho? Ô, menorzinho, você vai tampar pro lado Eu vou tampar do lado de quem vem da cataventa Eu vou tampar do lado do São Paulo Eu só vou pegar um dinheiro ali pra completar o que? É, bem mais rápido Porra, você vai parar pra botar gasolina, irmão? Ah, não, não Tem que ser rápido isso aí, velho Calma aí que o cara tem uma brilhante ideia De parar na frente da polícia aqui pra pegar dinheiro Calma aí, calma aí Foi uma excelente ideia Não, ele é inteligente Tá só com uma C4 e uma bolsa só Ele não tá vendo não Ele é bom, ele é bom É nada, né? Porra, você é rápido a pegadinha dos outros, hein? Sá que rápido Boa, boa, boa Ué, mas sabe que rápido é que a gente conhece pelo olho? É, foi só pra pegar os seis, mano Vocês falam que eu faço longe, tá ligado? Boa, boa, então vambora Ah, isso vai dar merda, ah Ah, vai dar merda em 4K Mas por que ele não jogou, né, velho? Você viu que ele deu uma jogadinha, pá? Ah, você tá me tirando, né, velho? Não, cara, você acha que tá na quebrada pra passar essa de lado? Vou botar o C na... Cara de samurai da porra aqui, ó Abastecendo Deixa eu trocar ideia com ele Subir na tag Fora, porra Ali, aqui, ó Vem esse negócio mocha aí A tag aí, viu? Meu irmão, é Ammonation Demony Você tá boiando o demônio Vai que é Ammonation, porra Sim, caralho Você queria correr esse, porra Porra, eu sou chefe, cara Não corro não, demônio E essa aqui não vai dar não Ué, essa aqui dá? Acho que não, hein? Tá sem calça Essa aqui não dá não, porra Já roubei essa daí Certeza? É, onde que é? Entra aqui, porra É, peraí Ah, não sei onde que é não, irmão Foi, foi Ih, caralho, é isso Vambora, vambora Não sei o que tem entrado nessa porta aqui não Vai dar ruim, filho Eu tô pro sentido rio aqui, tá? Peraí, não, tem que olhar isso Parado no meio da rua, todo Fica aí, fica aí, fica aí Quando estourar eu vou, tio Calma, calma Não pode crer, não A gente vai tomar a dianteira aqui Pra avisar se tá vindo Mano Resolver nós Esse carro tem que tá perto, irmão Vai explodir, vai explodir, vai explodir É aberta, patrão Sua duas motos Duas motos foi acendido em São Paulo Boa, boa, boa Foi, 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 foi Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Irmão, é assim Cuidado, é assim mesmo É assim mesmo Tem que esperar apagar? Esperar apagar Ou você entra no meio do fogo Já cata o dinheiro Já vai embora Você tá louco Eu vou morrer, porra É cabuloso, irmão Você é cabuloso, irmão É É cabuloso, irmão Tem certeza que a gente vai morrer Só ligado Vai, 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 patrão Vai Vai o caralho, pô Sou do inferno não, pô Tá pegando fogo ainda Porra, velho Não quer acabar não o fogo, filho É cabuloso Olha as entradas aí de longe, cara Não deixa eu chegar muito perto, não Comer fogueteiro, painha aí pra pegar Pensa pro lado bom Nem a cuista vai pegar o dinheiro Pelo menos Não quer parar não, velho Vai, irmão Não tá parando fogueta não, mano Olha, irmão Dá um jeito de Abre um bocadinho aí sem fogo, irmão Dá um encostado na porta ali Vê se pro outro lado Lá pra cima Vai acabar não a taca, velho Vai lá pra cima O fogo hoje o cara já me botou dentro do fogo, velho Caralho, que voz de trouxa da rua Pô, mano É, mano O banco todo tá... O bagulho todo tá... Tá pegando fogo de tudo lá dentro, porra Tá pegando fogo de tudo lá dentro lá dentro, Watt, ô Ninguém tem chintão de dinheiro, não, mano? Ou gasolina? Alguém tem gasolina? Até agora tá pegando Fica olhando, mano Só quero foco na polícia aí, caralho Ninguém, pô Natão de olho Puta que pariu, velho Não vai parar o fogo, mano Não quer pegar fogo não, hein, patrão Pô, isso aqui Como é que eu vou pegar o dinheiro, irmão? Já passou três motos do seu lado, hein, cueca Falou nada Rapaziada Vamos soprar lá dentro, mano Pra ver se apaga o fogo Ô, patrão Esse é meu salário aí, pô Opa, tá pagando, tá pagando Pagou Aí, tá Até agora nada, vai, pô Pagou, pagou, pagou Pagou, pagou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sai, caralho Passou um avião Nossa, eu mato esse filho da mãe ainda, velho Mas tá de sacanagem Acho que eu pegando um dinheiro sujo, é isso? No chão? É, um dinheiro sujo? Não, não, não Aí é um palhaço É palhaço Cadê a parada, tio? Não dá parada Moça, eu acho que tem um cara em TNP2 Irmão, cadê o dinheiro? As costas Tá no chão, tá no chão O dinheiro fica no chão aí Fica no chão, procura Tá, e aí, tio Peguei dois reais sujo Não, tem mais, pô Tem mais Aonde? Acabou, irmão Espalhado no chão aí, irmão Vem dois reais sujo, velho Pagou, boa, boa Te juro, veio dois reais sujo, velho Pegou dois reais sujo, irmão Vambora Mete o pé, irmão Mete o pé, irmão Vambora, vambora Que roubo massa, hein? Foi emocionante, velho Caralho, tá de sacanagem, velho Não tem bolsa, não precisou de usar bolsa ali não, né? Precisa sim Volta então, volta Volta, pô Não, mas você tem que estar com a bolsa Eu tô com a bolsa Mas você é onde? Ali na parede não tá coisa nada Ah, mas não tem como usar a bolsa Você precisa dela pra colocar o dinheiro, entendeu? Você precisa estar com ela Isso que eu fiz Passa aí, irmão Me passa aí e vigia pra nós Passa aí, me passa aí Passa o quê, porra? Me passa essa bolsa aí, irmão Meu Deus do céu, velho Não, bora, bora, bora Pra você olhar Dá o dinheiro Dá o dinheiro, bora, caralho Dá o dinheiro, quer dar o dinheiro dele Dá o dinheiro Passando um lavando o SEDEC Que isso, cara? Eles vão subindo Não, não, tá de brincadeira, porra Então Pô, mas você me deu um C4 Bora, bora Nossa, que merda, hein Aí, almoço Porra, eu peguei dois reais, mano Tá de sacanagem, velho Pô, aqui roubo de idiota, mano Caraca, roubo, hein Porra, foi emocionante, hein Roubar dois reais, hein Volta pra favela, o que fazer? Gastamos o quê? Foram seis mil pra ganhar dois reais Valeu, valeu É isso, é isso Parabéns, parabéns Valeu pela fuga aí, tá bom Ué, mas você vai aonde, irmão? Você vai aonde, irmão? Ué, tem que ver aqui Porque o cara decidiu pular a montanha, porra Não tô entendendo, não Ué Tá mentira Sério? Ué Ué Tá aqui, mano Toma aqui na rua aqui Você consegue parar aí? Tá aqui na rua de baixo Aqui no trilho Ô, painha Consegue vir aqui no trilho? Alguém de vocês? Ô, painha Alô? Ô, painha O painha já foi, velho É, o cara ali, eu acho que gosta de montanha O cara ali, irmão Cara, tem que ver De nada, porra P.U. lixo do caralho Você tem que errar, velho Ai, ai, meu velho Porra, melhor ali outro carro O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ué, é aqui mesmo, filha Tem que dar fuga com ele aqui Não, você vai explodir E eu vou ficar aqui até ser preso, hein, irmão Não vai ser preso junto com essa porra, hein Ué, você tá falando que a gente vai ser preso Eu vou explodir não, filha Não, não, eu tô falando que eu vou ficar Ô, ô, cueca, cueca Eu espero ele, eu espero ele Não, velho, vai embora Tu tá de pé de pato Não tá de pé de pato? Tô de pé de pato Quero ver se você é bom na parada de explodir, tá ligado? Tô testando os caras aí Eu já explodi um, pá Agora tu vai explodir Você vai, eu te dou carona, eu te dou carona Pode deixar Isso aí, garotão, vai lá, hein Pode ir, pode ir Vai lá, pagodeiro, vai Eu vou lá pro outro lado olhar, hein Fica lá na frente, olha Não, não, deixa a minha moto aí Ué, 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 eu Eu vou ficar perto Aqui é ele sozinho Ixi Não, eu sozinho não Eu vou ficar longe pra poder ver se a polícia vai vir, porra Quando eu falo pra parar é pra parar, entendeu? Me avisa quando escutinho, porra Não, deixa aí, mano Ele vai coisar Alguém tem que olhar de São Paulo Alguém tem que olhar a viatura vindo de São Paulo É, eu tô falando pro Caveira Olhar lá na cara do caralho Não adianta virar em cima, não Se o Caveira for lá olhar Quem que vai me levar? Eu vou esperar ele voltar Irmão, quando eu ver a polícia Quem que tá no GTE é que vai levar o correco aí Eu vou olhar aqui Calma, calma, já tá explodiu, já explodiu? Tô de olho aqui, patrão, tô de olho Caralho, vai dar ruim, vai dar ruim, velho Igual aquela vez, mano Eu vou cair em cima da ponte de novo, velho Tô de olho, explodiu, já tá quase Viatura, viatura, viatura Pega ele, pega ele, pega ele Vem, 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 vem Vai, pega ele Vai que ela tá atrás de mim Vai que ela tá atrás de mim Vem, vem, vem Vem, caralho Vem, vem, PRF Vem, caralho Vem, bora, vambora Vem, bora, vambora Vem, bora Vem, bora Ela desceu, ela desceu, ela desceu Ela foi em direção da ponte Ela foi pra ponte Tá, vou esperar um pouquinho Oi, oi, oi A gente já deu fuga aí, Fih Calma, calma Cadê o Jatulino pra ir Mais Jatulino pra ir Ai, que ódio Vamos por aqui, vamos por aqui Me manda a localização Estou atrás do posto aqui, mano Não dá Tá indo pra onde, Caveira? Sabe pra onde ir? Vai lá, Caveira, demônio O Caveira ficou mudo agora Cadê o GPR, mano? Tá comigo Tá comigo Tá comigo Com o WL Cara, é possível o Caveira aqui, mano Acho que ele sabe o que tá indo A Range tá aí Vai lá, Caveira Confia, hein Confia que você vai pegar esse skinzão aí, mano Na frente da rota Eu acho que não pega não, tá ligado? Tô brincando Menorzinho aí é atividade É que tu é um mula, porra Atividade é nóis Era mais vantajoso ter vendido essa merda que tu usou aí Ah, você quer que eu faço o que, porra? Deu ruim? Vai explodir, vai explodir, vai explodir Cadê vocês, caralho? Vem pra cá, porra Não tá aqui no poço da praia aqui, mano Vem, 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 vem Mano, eu vou ficar bem aqui, ó Tem que vai dar pilote, mano Que que é? É pra gente ir? Não, eu vou avisar, vou avisar Cancela, cuequinha Se eu precisar Vai, 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 vai Não sei se não Cara, tem que tá aqui no poço da praia aqui Vem, mula Pé da rota, pé da rota, fi Vamo embora Hoje demais Tô olhando pro lado e pro outro aqui Igual um condenado Eu preciso de ajuda, fi Quando eu falar já Deixa eu parar, tio Quanto é que deu lá na Amonese, lá? Deu R$2 R$2, que caralho? Quanto é que deu, porra? Vai pegando aí, caveira Não tô vendo nada ainda não, fi Irmão, fica perto da tá moto, fi Quando eu falar Já não tô vendo o outro Tô Só pegando mais secado Ah, essa aí sai de sacanagem, po Você tá lá na favela, porra O que eu falei Caralho Caralho, caveira Demora pra porra, mano É muito dinheiro Caralho, vai vir polícia nessa porra, velho É muito dinheiro Caralho, vamo embora Vou ficar rodeando aqui Tô rodeando aqui Quando eu ver um Vambora, por onde? Sei lá, tio Vão subindo É, vamo ficar aqui mesmo Vambora, vambora Tem, tem mais um Então, cheguei Vamos achar onde Pra cima aqui Olha pra trás Aí, primeira pessoa em 4K Primeira pessoa em 4K Vambora Tá só com a machadada no pito, animal Acho que aconselha Primeira pessoa em 4K, tio Vambora, vambora Vai empinada, empinada, empinada Empinada, empinada, empinada Qual que você conhece aqui, coiquinha? Segui na praia Lá em cima, paletão Segui na praia Lá em cima Tem paletão, né? É, paletão Bom, é esquisito Chega lá e explode Aqui a merda Tem uma loja Tem uma loja Lá em cima da praia Também Lá em cima da praia Explode? Explode Não cheguei Porra, dá tempo Do cara vir pra cá Eles tão vindo pra cá Vão subir É, o pior que você tá certo É isso mesmo Dá tempo Vão subir Tá paletão Onde tá aquela munich Ali, tá ligado? Ah, a primeira pessoa É doido, hein, mano Ó Paletão Paletão Nós encontra lá Vocês gostam de vez em quando Botar a primeira pessoa? Tem um programa Que tira um pouquinho Do fob, né? Fica mais top ainda Não, tô lembrado Tá ligado? Fica mais Passar um ano Nessa favela aqui Ó Passar gritando Nessa favela aqui Tem uma gritada ali ainda Você viu um gritão? Você viu um diálogo? Não, mas eu gritei com a moto Pode crer Você corta o giro No bagulho, cara E eu já tô roubando Já tô roubando outro aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui Vai escudir essa pote Cara, nem sabia não Tá, tá aí já? Não liga esquisito Precisa ter coragem Caralho Isso vai dar ruim demais Vai dar ruim, velho Não, não, não Você vai voar aí Será que eu vou? Ô rapaziada Vá rápido aí, pô Mano, na rodovia Nenhuma polícia até agora Tamo olhando pra vocês Demorou Vai explodir aqui agora Vai explodir agora A parada aqui Tá ligado, tio? Já botei a parada já Três Fui Vai esquisito Vambora Vambora Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Se eu quiser parar aqui Eu sou muito coisa Tá ligado? Se eu quiser parar Como é que eu faço? É, eu Forças especiais? É Tá, tá Isso vai dar ruim E aí, ele vai entrar no carro? Vai dar ruim, eu sei Tá na moto dele sozinho Calma, mas o que que ele vai precisar? Precisa de dinheiro Precisa de dinheiro, filho Você vai ver agora o cagaço Meu Deus Mas que demora pra pegar dinheiro Já peguei 10 mil já, porra Que isso Vambora, vambora, vambora É a última Última C4 Última C4 Em 4K Tamo roubando em 4K Olha que definição de alguém roubando Olha a definição do cara roubando Ó, caralho Dá um zoom Ó, ó, ó Caralho, véi Ó, ó, ó É um carro vindo Mas é por isso, véi Já é Não me gela não, seu demon É você, pai É, pai É, pai Vai, vai, vai Não trabalha aí, tá ligado? Eu quero que ele se dane, tio Mas te passe sua caminhada Pai, tá abastecendo o bagulho, véi Meu Deus Aproveitar, né? Vambora, então E aí, pai Tá botando aí, mano? Gasolina, né? Pô, boa Bota aí, tá ligado? Bota a gasolina aí, mano Tem uma caixa ali estourada ali, tá ligado? Tá sem dinheiro, mano Não dá nada não Tranquilão? Vambora aí, véi Vamos ficar parado aqui É isso, irmão Tô querendo botar gasolina, véi Pode pôr aí, irmão Com toda a paciência do mundo aí, tá ligado? Senão tão de boa, irmão Deixa a polícia, mano Eu converso com ela A gente desenrola, tá ligado, véi? Pode cair, eu consumou o cigarro, então Pé da boca Só tô olhando pra lá e pra cá, tá ligado? Porque esses moleques é meio burro, véi Vai cair, vai bater A dica que eu dou pros menorzinhos da quebrada Não use drogas, tá ligado? Droga é rádio Exatamente, exatamente E se tiver usando a minha ainda, você vai morrer Fica sabendo Fumar um rádio é bem melhor do que fumar maconha, vídeo É isso aí, caralho Caralho, não sei não Bateria é um mato, hein, véi É E aí, bora Todo mundo que abasteceu aí Tá de boa, né? Acabou, pai? Já, muito bem Então, vamos descer pra lá de novo pra rota? Vambora, vambora Vambora, vambora Não vai dar tudo Vou em direção à rota lá Passar na frente deles lá Agora ele vai cortar de giro aqui, ó Aê, vai, tiozão Vai, tiozão Vai, tiozão Aê, caralho É isso aí, ó Vambora Vambora, vambora Olha os caras ali, os caras ali Vambora, vambora Caralho, Mito Mito, tô batendo o rádio Os caras tão batendo o rádio aí, vim Sai daí Os caras me formaram Vambora que eles tão tacando faca Que eu vou se dando, vambora Vambora Se liga nessa AK 4K, véi Caralho Ah, pô, mano Essa é a AK do patrão, tiozão Olha aí AK dourada, pá Cadê? Tá correndo pra onde, lixo? Sobe? Tô te vendo Sobe, mula Pá, pá, pá Correndo igual um palhaço Com pé de pato Por que que não tem um V de costa, irmão? Tá de pé de pato de frente? Caralho Aí sim Tá ligado E esse cara aí? Que esse cara da Tiger Branca? Que foi? Se ele for informante, tá ligado? Vai rodar o lugar dele também, né? Eu tô ligado Isso daí eu boto a mão no fogo Pra ficar tranquilo Manda embora Senão eu vou cortar a cara dele Tá Eu boto a luva, né, mano? Então, a de luva é fácil Botar a mão no fogo, né? Não vai queimar a mão do mesmo jeito? Eu acho que nossa A luva é impermeável Mas e o braço? Aí não tem perna, né? É, mas sem a perna Não tem a cabeça Ué, mas sua cabeça Tá ligada ao dedão? Tanto que meu dedão Tá ligado ao meu tendão E você e teu irmão? Eu posso Então, ele tá querendo ficar de rolheiro Mas ele sabe que ele tem que fazer algumas coisas antes, né? Então, né, mano? Pois é Ele tá querendo entrar na favela da mamadinha, não é isso? Exatamente É isso, irmão? O que que é? É o quê? É, cara É o quê? Repete o que que você quer Você quer entrar onde? Hã? É o quê? Onde você quer entrar, irmão? Na favela da mamadinha, pô Você quer entrar o quê? Eu escutei Eu tinha o louco não, cara É, cara É isso, pô Então Cueca já tá acostumado, já, pô Eu tô ligado Teve uma vez que o cara falou assim Ah, eu te conheço por causa da cueca Entendi, foi porra nenhuma, tá ligado, velho? Parada estranha isso aí, mano Ai, ai, ai É o seguinte, é o seguinte, irmão Antes de virar o oleiro, tá ligado, velho? Beleza, beleza Tem uns testes físicos químicos aí, tá ligado? Me pega aí e tenta me chorar Ai, morri, pô Ai, morri Meu Deus, moleque, cê é muito burro, velho Tô da hora, mano, segunda vez, já Aonde que cê morreu? Tô vivo, tô vivo Mas tô todo lascado É lógico Só cadilagem, porra Isso é um lascado de natureza, mano Ó, velho, eu voei, mano Boa, boa, boa Só faltou nada Então, fazer o seguinte, irmão Amanhã tu vai aparecer de novo A gente vai dar as missões pra tu Se tu fizer as missões Entra como olheiro, entendeu? Igual os outros aí Caralho, 10KM, mano É foda Tranquilo? Já, já Que horas mais ou menos isso daí? Ah, de tarde, de noite, tá ligado? A gente tá sempre por aí, tá ligado? Nunca tá ligado em outro lugar Sempre tá aqui Porque nós é daqui, né? Não é lá, né, mano? Nós é daqui Agora fala alto Eu quero entrar onde? Na mamadinha, pô Eu quero entrar na favela na mamadinha, pô Que isso, garoto Ó, tem alguém que não me entrega aí É isso aí, caralho É isso aí, caralho É aí, porra Então, amanhã você aparece aí Que a gente dá uma missão pra tudo, demorou? Já é, mano É, nós É, nós É, nós É, nós Carioca, nós É, de outra favela, filha Trouxa do caralho Vou dar uma mocada na cabeça desse idiota, mano Tá ligado, né, cacá na mão Aqui canta, né, velho Dá um tiro aí pra eu testar, então Você quer que eu dou um tiro? Você quer que eu dou um tiro? Quero que você dá um tiro Só pra Rijota, irmão Só pra Rijota Porra Acabei de jogar fora 4.600 reais, velho Porra, é isso aí, caralho Deixa eu lá guardar essa pouco Que eu perder já era, irmão Dá uma um tiro aí, então Não, tá de boa Não, caralho O seu GTR Ah, GTR é caralho Cala a boca, bicho trouxa Mano, olha como é que o olheiro fica Olha só, olha só Ele não tá acordado, velho Olha ele aqui, porra Não tô vendo Aqui no cantinho Você é cego, só arrombado Eu não tô vendo, não Aqui, porra Aqui, ó Na minha reta Ah, porra de crita Olha como é que ele fica Olha como é que ele fica, mano E a calça dele? Eu vou dar a coronha na cabeça dele Pra ver se ele acorda Vamos ver Se esconde bem Vamos ver, vamos ver Isso Carreguei a arma na frente dele Carregou, recarregou Ah, peraí Vou dar um tapão nele Ver se ele acorda Vê, 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 calma Em mim não, porra É nele Vai lá, vai, vai Deixa eu sair, moleque lixo Vai Não tapa, não tapa Vai, vai, vai Cadê o tapa, cadê o tapa Eita, porra Deu um tapa com a mão pra baixo Aí sim, aí Acorda Mais, dá um monte 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 Seguida, vai Seguida, seguida Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Bate na cara dele Bate Até ele acordar, vai Tá, porra, vai Nossa Deixa aí, mano Daqui a pouco ele vai Deixa essa merda aí Meu Deus do céu, velho Tá, porra Tá caindo aqui, mano Tá acabando o mundo, irmão Tá acabando o mundo Tá acabando o mundo Chega aí, irmão Chega aí que tem trabalho Vai pra nós, irmão Que isso, mano Cadê a luz da cidade, da favela Cadê a luz da cidade, da favela? Cadê, irmão? Acabou a luz Olha Nossa, morador vai chiar, hein, Joe Mas o que eu vou fazer? Eu sou agora anti-trovão, porra Tá metendo louco, velho Falei, bicho burro Sabe Deixa eu ver aqui Ué, ué Deixa eu te empurrar um pouquinho aqui, mano Calma aí Tô ligado que você é famoso Pra deixar o cara te empurrar, velho Só um segundinho aqui, velho O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Cadê? 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 Caraca Não vai conseguir descer lá não, irmão Que isso, velho Que isso, não, cara É da marinha, irmão Isso é exército, porra Tá, porra Se viu, vai tomar, hein, tio Vai tomar, vai Essa porra Tentar descer, vai tomar Vai cair aí Ele não vai descer não, velho Eu acho que alguém caiu Caiu lá embaixo, olha lá Mano, tem uma porra descendo ali, velho Ih, eu vou atrás, tio Aí, que isso, velho Aí Porra, que isso, velho Calde peito, mano Não sei quem é, não, tio Vai tomar daqui de cima, hein Não sei quem é, irmão Eu já tô mirando, já Quem for, vai tomar, filho Vou ficar aqui, já, olhando Caralho, mano Que parada doida é essa, tio Quem é essa porra? Olha Olha quem é o palhaço, mano Meu Deus Que velho trouxa da porra, velho Tá aqui, pariu, velho Olha a nave Caralho Tá aqui, pariu, velho Tá aqui, pariu, porra Tá aqui, pariu, velho Tá escrito ali naquela porra, ali, irmão O bagulho dos Estados Unidos, olha lá Tá aqui, pariu, velho Saiu, comprei um leilão, porra Caralho, irmão Caralho, pinta esse bagulho, velho Caralho, que susto da porra, velho Que susto, velho Tô pensando já com a camarinha americana Ah, sei lá, pô Vai que é amigo da federal Ou alguma coisa Não, 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 não Sei lá, sei lá Ah, porra, o tamanho desse L, velho É isso Vamos lá olhar, irmão Agora eu tô curioso Olha o cara ver essa porra, isso Cuidado Que um já caiu no buraco lá, tá Caralho Um tá caindo no buraco lá, tá Cê sabe Pra mim, a foi lá embaixo e voltou, irmão Parece nisso o tamanho do bichão aí, mano Caralho Que susto, velho Achei que era a polícia, alguém invadindo Achei até que eram os caras lá das armas, velho Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Achei que ia ser alguma coisa, essa desgrama, velho Mas não foi Valeu, falou E fulbando de trouxa do caralho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri